Pedir aos nossos jovens, às nossas mulheres, às nossas mães, aos nossos filhos, que cuidem desta cidade da abeia. Cuidem desta cidade da abeia. Cuidem desta cidade da abeia. Cuidem das infraestruturas que nós estamos a oferecer ao cidadão. E continuemos a erguer essa beira para que ela seja mais próspera e segura para todos.